Eu não preciso transformar Pedras e planos para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troca nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou Quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Te adorar é o que sustenta Tenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvarei Vem as tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas vou te dizer Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim Eu não preciso transformar Pedras e planos para provar Que no deserto tu estás Cuidando de mim De um lugar alto não vou me lançar Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti Não troca nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistindo estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustenta Tenta-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvarei Em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei E esse deserto vai chegar ao fim O Senhor é só cuidando de mim O Senhor é só cuidando de mim E te adorar é o que sustenta Pretenda-me de pé E tem-me de pé Eu não vou, não vou perder a guerra Te louvarei Em meio às tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai chegar ao fim O Senhor está cuidando de mim O Senhor está cuidando de mim O meu combustível Pra continuar Jesus é a calma ali O aconchego, Deus precisa O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exasso e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o faz pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso tem aqui comigo pra eu continuar Que me funciona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exasso e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o faz pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso tem aqui comigo pra eu continuar Que me funciona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim És o meu alívio Tudo que eu preciso tem aqui comigo pra eu continuar Que me funciona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontrar em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio A força e o ânimo que eu necessito é porque sempre esteve aqui A força e o ânimo que eu necessito é porque sempre esteve aqui A tua história foi escrita para inspirar Cada detalhe da tua vida para preparar Coisas maiores desenhadas pelas mãos de Deus Ninguém entende os momentos que você passou Enquanto muitos te julgaram, Deus te ajudou Mas cada marca e te deixada te ensinou Quando você pensou Acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão E disse que não deixa o filho só pra Deus E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou o que esteve aí E hoje você é o resultado Dos dias novidos Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Quando você pensou Acabou a história, não tem jeito mais Ele pegou em tua mão Ele pegou em tua mão E disse que não deixa o filho só pra trás E nos teus dias mais difíceis Ele sempre lhe mostrou o que esteve aí E hoje você é o resultado Dos dias novidos Olha você aqui Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer Deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a tua estrutura Deixa ele trabalhar Enquanto ele te muda De tudo ele cuidar E deixa ele cuidar E deixa ele te ensinar Deixa ele lapidar a tua estrutura E deixa ele trabalhar Enquanto ele te muda De tudo ele cuidar Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer Deus está te ensinando a ser forte Nem tudo aquilo que é mal vem pra morte É pra você crescer É pra você crescer É pra você crescer Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O conto é o meu destino Na palma de suas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos O choro dura uma noite Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda que a figueira Não floresça Que não haja fruto na frente Que o produto da libera vida Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei Chora dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Eu choro dura uma noite, mas alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floressa Que não haja fruto na pente E o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda que a figueira não floressa Que não haja fruto na pente E o produto da oliveira me dá Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Me alegrarei em ti, Jesus Não acabou Espalharam por aí Que já terminou E que era outro fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a história firmou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem achou que terminou Eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Que ainda tem vida aí Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga até o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Que ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo Pra você Ainda tem vida aí E vai voltar Viver Resistir YouTube.com Barra Robinho Remix Eu vou mostrar pra quem achou que terminou E eu vou deixar pensarem que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar Eu já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente pra operar Com os olhos da fé pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário diga até o fim E as evidências gritam que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita o que eu vou fazer Eu lhe garanto e afirmo pra você Ainda tem vida aí E vai voltar a viver Existe vida aí E aí Música 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 Música